Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje pessoal vou fazer aqui mais uma produção de dois tapetes e vou usar uma combinação aqui que eu sei que dá certo, que fica legal, mas a disposição de cores pessoal eu vou fazer diferente, não sei se vai ficar bonito né, mas eu vou tentar fazer porque eu tive essa inspiração agora durante o tempo que eu tava escolhendo aqui as bases. Gente, eu tô aqui ó de novo com a minha baciona aqui ó de base maravilhosa, que ajuda muito né, fazer essas produções assim de base. Pra você que não viu esse vídeo das bases pessoal, é esse vídeo que tá aí na tela, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do meu vídeo pra quem quiser assistir e se inspirar né, de como eu fiz ali as bases que eu uso sobras também ó, inclusive, já tô até gaguejando, inclusive essa base aqui pessoal ó, foi feita uma florzinha de cada cor aqui, de cada tom de azul né, esse aqui é o azul piscina, azul royal e azul turquesa, olha só. E aí, eu montei aqui uma base pra tapete né, e fica linda gente, tudo com sobrinhas né, maravilhoso ó, aqui tem mais um monte e lá naquele vídeo eu mostro todas as bases que eu fiz, tá bom? E aqui tinha 54 bases, aí eu vou sempre escolhendo né, as bases pra mim, trabalhando no meu dia e o resto fica. E ainda gente, minha bacia tá cheia ó, e eu não coloquei mais base aqui não, só era aquelas 54 mesmo, e tá bem lotado aqui, eu espero terminar aqui essas 54 bases rapidinho né, porque eu tenho bastante pedido de tapetinhos assim, e eu vendo super bem, eu vendo no atacado tá pessoal? E daí pra mim é maravilhoso né? E hoje aqui, eu vou tá trabalhando com essas cores, a minha base de hoje vai ser essa daqui ó, que eu fiz em tons de rosa, e essa base pessoal, eu também fiz ela com sobra, eu não sei se tá dando pra vocês reparar, mas esse rosa aqui e esse daqui, eles são diferentes, são de lotes diferentes, não sei se dá pra vocês perceber pessoal, mas aqui olhando pessoalmente dá pra perceber ó, esse tom de rosa é diferente desse daqui ó, esse aqui é mais um goiabinha assim, um rosa mais puxando pro goiaba, e esse aqui é um rosa mais rosa né? E aí, eu sempre uso assim pessoal, eu coloquei né, aqui os squarezinhos aqui no meio ó, e montei a base, e olhando assim, não dá pra perceber que foi feito com sobrinhas, esse restante aqui de base pessoal, eu vou tá aguardando aí pros próximos vídeos tá? Sempre vou escolher uma base daqui, e vou produzindo aqui tá bom? E aí, eu escolhi aqui esse azul piscina, que é uma sobra que tem bastante aqui, vai dar e vai sobrar, escolhi também o rosa médio, esse daqui pessoal, é um rosa médio que eu abri pra finalizar um trabalho, era bem pouquinho, foi uma carreira e meia, vou deixar a foto aí do tapete aí na tela, que foi uma combinação bem bonita que eu fiz em tom de rosa né? Rosa com esse azul aqui também, e daí pessoal, minha sobrinha de rosa acabou, e aí eu encontrei, pela graça de Deus encontrei! Esse aqui ó, que é o fio 6 né, do rosa, bateu as cores lá, então eu abri ele porque gente, eu tenho mais bases rosa aqui ó, e eu, ó, tenho mais aqui, então eu ia utilizar o rosa médio, só que eu não tinha mais ele em sobrinhas, aí eu peguei e abri um cone novo, e aí eu vou misturando com as sobras que eu tenho. Hoje aqui, peguei 5 sobrinhas ó, essa daqui que tem bastante, essa daqui não vai finalizar, e eu tenho também pessoal, esse daqui que é caramelo, só que eu acho que uma bolinha dessa vai dar, por quê pessoal? Vou usar duas carreiras pra cada tapete, então eu acho que uma bolinha talvez dá né, vai ser quatro carreiras pros dois tapetes, então eu acho que até daria né, mas eu peguei duas aqui, porque é do mesmo lote, são iguais né, e aí se caso acabar, eu tenho já outra aqui garantido. E aqui são duas bolinhas de cru, que se acabar pessoal, eu tenho mais cru do mesmo né, então vou conseguir finalizar né, e terminar aqui o meu tapetinho. Mas as cores de hoje pessoal, são essas aqui, eu gosto de explicar bem explicadinho, porque talvez alguma pessoa né, quer fazer o mesmo modelo, do mesmo jeito, e não sabe aqui quais são as cores, então eu vou falando aqui os nomes pra vocês, tá bom? E pra quem tiver interesse pessoal, em tá comprando o barbante direto da fábrica, vou deixar pra vocês o contato aqui da fábrica do barbante pires, é de lá que eu adquiro os meus materiais tá, eu compro até sobrinhas pra fazer esse tipo de tapete aqui né, porque já que eu trabalho com atacado, eu preciso conseguir um material mais em conta, e eu compro as minhas sobras de barbante também, lá na fábrica, pra poder tá fazendo esses tapetinhos aqui, e assim né, fica com um custo mais baixo. Bom gente, mas é isso né, quem quiser fazer ali um orçamento de barbante, pode ir, diga que você viu aqui no meu canal tá, e aí você vai tá me ajudando aqui tá, eles vão tá vendo que você foi através do meu canal, e eu vou ficar muito feliz tá bom pessoal? Então eu vou iniciar aqui a minha produção, tô super ansiosa pra ver como que vai ficar esse tapete, eu espero que fique lindo porque eu já planejei ele na minha cabeça, então vamos ver se vai realmente ficar lindo né, vou iniciar aqui a minha produção no azul tá, vou produzir aqui com o azul, depois eu vou passar essa cor, e daí eu vou vendo aqui como que eu vou fazer, tá gente? Então bora crochetar, bora iniciar aqui essa produção, se você não tá fazendo crochê, vai lá, escolhe um barbantinho e vamos crochetar aqui junto comigo, tá bom? Então é isso pessoal, já eu volto mostrando mais aqui pra vocês. E eu vim mostrar aqui pra vocês como que tá ficando a produção desse par de tapete pessoal, olha só que coisa mais linda essa produção, tô amando aqui essa combinação de cor que veio na minha cabeça, bom, na verdade a gente sabe né, que essas cores aqui juntas combinam muito bem, a única coisa pessoal é a disposição de cores, se a gente for mudando ali o jeito de colocar as cores, cada vez vai ficando mais bonito, e aqui gente, usando esse azul piscina aqui ó, nessa base aqui ficou a coisa mais linda, olha só, e o azul sobrou aqui essa bolinha, não vou mais utilizar o azul, eu queria utilizar ele apenas aqui na base ó, nas duas bases estão iguais, eu passei cinco carreiras, na verdade pessoal, eu não né, quem tá produzindo esse parzinho aqui é a minha mãe, eu escolhi as cores, daí eu passei aqui a primeira carreira, aí, ainda ela não tinha crochetado esse ano, daí ela pegou e falou pra mim que queria fazer né, essa cor aqui, aí eu peguei pessoal e entreguei pra ela fazer, e aí ela tá crochetando aqui ó, o ponto dela é mais apertado aqui do que o meu né, e daí pessoal, sempre que ela faz aqui os tapetinhos pra mim, eu peço pra ela passar uma carreira a mais, então ela passa uma carreira a mais, pra chegar certinho na medida que eu preciso, e não ficar menor né, olha só, o ponto dela fica bem durinho, bem feitinho, olha só, e aqui é tudo fio 6 que eu tô utilizando tá, então quem vai fazer esse daqui vai ser ela, aí eu faço aqui essa primeira carreira, e faço também a parte do biquinho, ela faz apenas esses pontos aqui ó, de repetição, e aquela carreira fechada sabe, aí o resto é o que faço, e aí pessoal tá assim ó, aí eu passei uma carreira aqui ó, de caramelo né, pra dar aqui um contraste, olha gente que coisa linda que ficou, essa carreirinha aqui no caramelo ficou perfeita, depois eu peguei aquelas sobrinhas de cru, e foi passado aqui duas carreiras em cada tapete, e aí finalizou com as sobrinhas, e olha só pessoal, que lindo que ficou né, com essa parte em cru, e agora o que que vamos fazer aqui? Agora, eu vou pedir pra minha mãe passar uma carreira desse daqui, eu vou arrumar aqui pra ela poder passar, porque todas as carreiras pessoal, eu inicio pra ela né, ali pra passar de uma carreira pra outra, e eu olho também pra ver se não tem nada errado, nem um pontinho, porque às vezes ela esquece algum aumento desse, sabe? Aí cada carreira que ela faz, antes de emendar, ela entrega pra mim, aí eu corrijo pra ver se tá tudo certinho né, e aí depois eu passo pra próxima carreira, aí ela vai fazendo. E aí aqui, daí eu vou iniciar pra ela, com essa cor aqui, vou passar uma carreira em cada base, e depois pessoal, daí eu vou finalizar, e depois vou finalizar, e depois vai ser utilizado essa cor aqui, pra poder finalizar o tapete e fazer o bico. Então agora, vamos utilizar apenas essas duas cores né, isso aqui vai sobrar, e eu acredito que essa bola aqui nem vai chegar a usar, eu acho que essa daqui ainda dá pra fazer uma carreira em cada tapete, e vai ficar aqui ó, essa lindeza pessoal. E se vocês aí gostarem da combinação, vocês podem fazer também, tá? Então, vamos voltar aqui a crochetar, e já eu volto mostrando pra vocês o resultado final dessa linda produção. Voltei aqui pessoal, com o resultado final dessa produção maravilhosa. Gente, tô filmando aqui na área de casa, porque a iluminação fica melhor né, por mais que aqui dê uma chuvinha, e tá o tempo assim meio com nuvens, mas tá dando pra ver bem aqui essa combinação de cor, que tá extremamente linda pessoal. Olha só os detalhes, pra quem quiser tirar print, pode tirar print, eu também tirei uma foto muito linda desse tapete, vou deixar no fim do vídeo, aí quem quiser também tirar print, pode tirar, pode fazer também. Se você tem aqui canal no YouTube, e fizer também essas mesmas cores, você pode tá me marcando no seu vídeo, que aí pessoal, eu vejo o seu vídeo, e eu compartilho aqui na minha comunidade, tá bom? E assim, as pessoas que me assistem também vão ver o seu vídeo lá, pra ver como que ficou o seu tapete, tá bom? Então se você tiver a mesma combinação, você pode fazer, tá? Pra quem não tiver pessoal, o azul piscina, outra cor que você pode colocar aqui, amarelo, ou lilás, verde água, tá? Que são cores que vai combinar com o rosa, que é aqueles tonzinhos candy color, sabe gente? Eu não sei se é assim que fala, né? Não entendo muito esses negócios de modinha, mas eu acho que é isso, né? Então pessoal, o que eu pensei aí foi isso, né? Aí eu usei aqui o azul piscina, quem não tiver o azul piscina, pode usar, eu acho que o azul bebê, só que o azul bebê vai ficar bem clarinho, tá? Agora se você usar um tom assim, puxado pro lilás, um pouco mais escuro, assim, um roxinho, um violeta, fica legal também. Um amarelo bem fortão mesmo, sabe? Aquele amarelo lindo também fica maravilhoso aqui nessa produção, né? É um colorido, pessoal, que fica super lindo. Olha só que maravilhoso. E aqui o caramelo, pra quem não tiver caramelo, pode substituir por preto, tá bom, pessoal? Preto, marrom, café, vai ficar legal. Aqui tá ventando um pouquinho, talvez se o áudio ficar um pouco ruim, pessoal, é porque tá ventando, tá? Mas eu vou arrumar aqui o tapete, vou dobrar e vou colocar um só pra vocês verem aqui. Olha só, pessoal, esse daqui é o tapetinho que a minha mãe fez. Aí a parte aqui do bico aqui, ó, daqui pra cá eu fiz, né? Ó, esse daqui pra cá. Essa parte aqui, dessa parte de ponto alto aqui, foi ela que passou. E aí eu fiz daqui pra cá. Olha só como é que ficou lindo. A medida aproximada, pessoal, desses tapetes aqui é 65 por 45, tá? E eu vendo a 20 reais a unidade do tapete no atacado pra revenda, tá bom? E esse valor de 20 reais é de atacado pra revenda, pra quem quiser tá comprando em grande quantidade, pra tá revendendo. A quantidade mínima de tapetes no atacado pra revenda é 10 unidades, né? Então, se você comprar 10 unidades, já vai valer 20 reais cada um. Então, aqui, dois tapetes são 40 reais. O que mais eu vendo aqui são porzinho, né? E 10 tapetes, pessoal, são 200 reais 10 tapetes, tá? 20 reais cada um. Na medida, mais ou menos aí, de 65 por 45. Às vezes, não atinge muito bem a medida por causa, como eu falo pra vocês, né? É eu e a minha mãe que faz. Então, o ponto da minha mãe é mais apertadinho, ela passa uma carreira a mais. Só que, às vezes, a linha é um pouco fina ou mais grossa. Então, tem aquela variação, tá, pessoal? Então, se chegar na casa da cliente, né, e ela for medir, pode ser que tenha alguma variação. Também, se ele ficar muito tempo dobrado, pessoal, pode ser que ele encolha ali, né, do comprimento, né? Porque ele fica com a marcação. Então, depois que a gente faz, eu passo um cheirinho nele. Aí, eu deixo ele assim, ó, aberto, né? Pra ele dar uma descansada e acertar os pontos. Eu vi algumas meninas também que passam ferro, né, por cima, assim, passam ferro. Eu só não sei como é que é feito isso aí direitinho, né? Porque eu ainda não entrei em detalhes. Mas, eu vi algumas falando que é pra acertar os pontos. E eu achei isso bem bacana mesmo, né? Muito legal. Mas, eu não tenho costume de fazer. Eu acho que se chama blocagem, gente. Eu não tenho certeza, né? Mas, eu acho que é blocagem. Se eu estiver falando asneira, vocês me desculpem, tá, gente? Que eu entrei num assunto aí, aonde eu não sei do que eu tô falando. Mas, me veio na cabeça. Mas, eu quero saber de vocês o que vocês acharam aqui desta produção. Me contem aí nos comentários. E eu só tenho uma coisa aqui pra falar pra vocês, pessoal. Façam nessas cores que vocês vão vender muito, viu? Se você não tem essa cor na sua casa, eu aconselho você a tá comprando também essa cor e tá fazendo nessa cor. Porque, gente, vai vender muito bem, tá? A minha mãe tava produzindo esse tapete aqui em casa. Aí, chegou na parte do bico, que era eu que ia fazer. E eu tava conversando com uma cliente, atendendo a cliente, mostrando os tapetes que eu tava aqui na pronta entrega. Os últimos que eu tinha aqui na pronta entrega. Eu tava mostrando pra ela. E aí, ela escolheu ali o que ela queria. E depois, pessoal, ela me disse que ela queria uns tapetinhos, assim, coloridos, né? E como esse daqui só faltava o bico, eu decidi mandar a foto pra ela. Se ela quisesse, eu ia passar o bico. E aí, eu mandava junto com o pedido dela. Porque tinha dado pouco tapete, né? E pra compensar no frete, aí, eu pensei em mostrar mais alguma coisinha ali pra ela. E aí, pessoal, eu mostrei... Vou até deixar a foto aí que eu mostrei pra ela. A hora que eu mostrei, ela já mandou que ia querer esse tapetinho, mesmo sem terminar, pessoal. Eu não tinha terminado o bico. E ela já quis, porque já tava extremamente lindo. Então, pessoal, por isso que eu digo pra vocês fazer... Nossa, gente, aqui tá um vento. Meu Deus! Acho que deve tá até ruim o áudio aí pra vocês, né? Então, pessoal, por isso que eu aconselho vocês a fazer aqui nessas cores. Porque ficou um arraso. Olha só! Que coisa mais linda! E o ponto da minha mãe, gente... Vou mostrar aqui mais de perto pra vocês verem. Olha só que coisa linda! E depois, pessoal, quando eu for embalar o pedido dessa cliente, eu vou mostrar pra vocês a escolha dela. Ela escolheu ali os tapetinhos mais coloridos ali que eu tenho. Que são lindos, né? Os coloridos têm vendido muito bem. Ainda mais nesses tons aqui, pessoal. Nossa, vende! Meu Deus do céu! Se você quiser fazer pra colocar no banheiro, no quarto, na cozinha... E pra quem não quiser utilizar o cru aqui, pessoal, você pode utilizar marrom café, bege, né? Quem não quiser essa carreira aqui de cru, pode substituir, tá bom? E aí você vai ter um tapete em tons mais escuro, que tem lugares que é mais fácil de vender, né? Sem utilizar o cru. Tem algumas crocheteiras que comentaram comigo também que nem compra mais cru, que trabalha só com outras cores, né? Porque tem mais facilidade de vender. E isso é muito legal também, né, pessoal? Eu aqui trabalho de todos os jeitos. Com o cru, sem o cru e vai indo, né? Mas é isso, pessoal. E aqui, todos os materiais que eu utilizei, eu tive sobras, não finalizei com nenhum. Ah, não! Eu finalizei com os cruz aqui. Eu finalizei com aquelas duas bolinhas. De resto, pessoal, ficou o resto ali, tá? Eu vou utilizar nas próximas produções. Eu tava pensando se o azul que sobrou aqui, se daria pra fazer aqueles tapetes de R$18,00 que eu faço, né? Se der pra fazer a base, eu queria muito tá fazendo mais um assim, sabe? De mais um assim, nessa combinação, só que de R$18,00, porque eu tenho uma cliente interessada em tapetinhos de R$18,00, né? Que eu também faço por aqui, pessoal. Os tapetinhos de R$18,00, tá? Que eles são na medida de 60 por 45, tá? Eles têm 5 centímetros a menos do que esse daqui. E o valor é R$18,00, tá? E aqui tem pra todos os gostos, né? Tem maior também, pra cliente que gosta de maior, tem 70 por 50, que eu vendo a R$25,00. Se for um modelo tipo assim, ó, só maior, né? Eu também faço. E o pedido mínimo, pessoal, pra sair no valor de atacado é 10 peças, tá bom? Mas o vídeo de hoje, gente, foi esse. Não vou me alongar muito, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu tenho bastante coisa pra fazer por aqui. Eu tenho muitos vídeos pra gravar pra vocês. Eu tenho umas clientes aqui que fizeram pedidos comigo e eu vou estar enviando. Então, eu preciso estar gravando, estar embalando, pra depois soltar vídeo aqui pra vocês, tá, pessoal? E também preciso terminar aqui algumas produções, tá? Mas o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado muito desse resultado. Igual eu gostei. Nossa, esse aqui foi um dos meus preferidos. E é isso. Vou ficando por aqui. E eu espero vocês no meu próximo vídeo, que vai ter muita combinação diferente por aqui. Eu já estou fazendo uma, pessoal, bem diferenciada. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas até o próximo vídeo, pessoal. Beijos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.